Para trocar a mangueira do respiro do Celta, a gente começa soltando essa borracha, tá? Vai colocando uma chave, puxando ela que ela vai soltar, tá? Logo após a gente tem um parafuso 8 aqui, ó, pode tirar com a chave 8, tá? Soltei aqui a tampa para ter uma noção, tá? A tampa de borracha e os conectores, mas não precisa soltar os conectores azul do tanque, só soltar a tampa azul para poder ir acompanhando, tá? A mangueirinha de primeira linha, a original estava R$ 87, porém estava em falta, olha lá na Scioli. Essa aqui foi R$ 34, tá? Primeira linha R$ 34, dizem que foi, dizem primeira linha, né? E aqui embaixo, né? Ó, soltei o escapamento para dar uma descida. Parafuso 13 aqui, ó, tá vendo? Ó, parafuso 13, outro do outro lado também. Ali, ali, ó. Tem um parafuso 13 ali também que você solta, que segura essas cintas aqui, tá vendo? Lá na outra lateral você solta só um pouco, para auxiliar, para ajudar o tanque a descer um pouco. O ideal é estar com o tanque vazio, no meu está no meio tanque, mas dá para a gente ter uma noção aqui, ó. Estou escolhendo com o macaco o peso dele, ó, tá? No parafuso, aqui tem um parafuso de ferro. E aí a pior dificuldade é o parafusinho lá no fundo, ó, olha ele lá, no final da mangueira. Olha ele ali, ó. Uma chavinha 6, ó, a gente consegue colocar a mão por aqui, ó. Não precisa soltar o tanque por inteiro, tá vendo? Eu só abaixei ele um pouco. A gente passa a mão por aqui, ó. E... Deixa eu levantar o celular aqui. Olha a outra chavinha boa. Chave 6, ó. Vou soltar mais. Olha, dá para dar até a volta, ó. Aí, ó. Olha aí. Soltou lá. Olha que ela vai ter que... Ela vai quebrar, ó. Aí. Vem. Tem aqui, ó. Lá. Aqui é a outra ponta dela. E aqui é a bendita mangueira. A original não é emborrachada. Ela é como se fosse um... Sabe aquelas mangueiras de... Mangueira de... Passa-óleo de trator, sabe? Olha lá, ó. Ela é borracha por dentro, ó. Mas por fora ela é bem mais... Vamos ver. Olha o tamanho diferente. Eu já vou ter que cortar, ó. Olha. Olha o tamanho diferente. Mesmo que eu não esticava. Olha. Vamos prestar atenção nisso aqui também, ó. Olha a diferença de tamanho dela, tá vendo? Vamos... Vamos... Meter a faca nela. Beleza. É só fazer a remontagem. Já era. E aí